Música Meu nome é Carlos Estamar de Sena Estou sentindo que minha vida está prestes a desmoronar Música O senhor? A empresa que represento tem uma oferta de fazer Posso deixá-lo imensamente rico novamente Música Como que eu posso confiar em você? Você já confia? Escolheu isso Escolhas A vida nada mais é do que milhares de escolhas e suas consequências Ele nem desconfia de nada Luxo, riqueza Sempre foi por causa do maldito dinheiro, né? Covarde Comprar não é a palavra certa, senhor Carlos O mais apropriado seria Que escolha o senhor irá fazer? Música Música Vamos aos negócios, então, Sr. Carlos. Isso é o que eu estou pensando? Ok, tudo foi explicado. Faça sua escolha. O que eu estou pensando? Obrigado.